Estou apaixonado, carmado, nessa menina Não vivo mais de enrolo e só ela que me fascina Um compromisso sério, esse é o meu proceder É o sonho de consumo do boi da BXD Quando ela passa, deixa o bom de mal e o cão Quando ela dança, fico de queixo no chão Sempre está na mídia gris, delícia de mulher Uma mina dessa doce, o vagabundo quer Se você quiser me amar, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Não importa onde estiver, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Se você quiser me amar, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Não importa onde estiver, é só chamar que eu vou Estou apaixonado, carmado, nessa menina Não vivo mais de enrolo e só ela que me fascina Um compromisso sério, esse é o meu proceder É o sonho de consumo do boi da BXD Quando ela passa, deixa o bom de mal e o cão Quando ela dança, fico de queixo no chão Sempre está na mídia gris, delícia de mulher Uma mina dessa doce, o vagabundo quer Se você quiser me amar, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Não importa onde estiver, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Se você quiser me amar, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Não importa onde estiver, é só chamar que eu vou Taca tu, taca tu, taca tu, taca tu, taca tu